Oi pessoal, meu nome é Karine e bem-vindos ao meu canal, como vocês estão? Bom, espero que vem. O vídeo de hoje é um pedido feito nos comentários de um vídeo que eu fiz, construindo cercado para cabras. Nos comentários, a Amanda pediu uma área para coelhos e eu vou tentar fazer o meu melhor possível. Ah, eu estou gravando esse vídeo um dia antes da nova atualização ser lançada e eu estou ansiosíssima para construir uma fazenda com todas as coisas novas que nós vamos receber. E eu também quero começar uma série em survival, mas eu vou pensar um pouquinho mais sobre isso. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Inicialmente, escolha um lugar para sua construção, de preferência um lugar em que já existem as tocas de coelho. Eu escolhi um lugar aleatório porque eu spawnei as tocas para agilizar um pouco a construção. Eu removi os turfs formando uma cruz, coloquei o turf de slime e em cima eu coloquei as casas de homem coelho. Eu pensei que ficaria interessante se eu fizesse a área utilizando os dois tipos de coelho, até porque as casinhas em forma de cenoura são muito fofas. Então, no meio, eu coloquei uma luminária e comecei a decorar em volta com as berries. depois disso, eu comecei a tirar o turf em volta para fazer algumas ruas de cobblestone e coloquei os muros de madeira quebrado em volta. Dentro, eu coloquei os muros de grama amassados em volta para ficar uma cara de fazendinha, uma carinha de vila. Eu também usei os carpetes de novo para marcar a área que eu queria colocar o muro, porque eu tenho um probleminha usando o geometric placements e sempre que eu tiro algum turf, eu sempre coloco no lugar errado. Então, os carpetes são bons para marcar o lugar em que você vai ter que colocar um muro. depois, eu substituí dentro pelos turfers da savana e coloquei cobblestone em volta da construção. dentro, eu comecei a fazer a decoração usando as berries, algumas árvores e usei o Turf de Slime de novo para pôr mais casinhas de coelho e eu também decorei essas casinhas com berries e flores. em volta eu comecei a spawnar as toquinhas de coelho e coloquei luminárias também no meio com alguns vasinhos de suculentas. Eu escolhi também colocar como nome alguns esporos vermelhos para dar uma cor no lugar. e para finalizar eu também coloquei mais uma barreira de muros em volta dos muros de grama. E essa é a construção. Uma mini vila para todos os tipos de coelhos que estão na sua base. Ela é bem simples e fácil de fazer e se vocês quiserem também podem colocar alguns ninhos de aranha dentro para poder formar carne de monstro, teias e glândulas. Ah, antes de terminar eu queria dizer que mesmo que vocês estejam tendo um dia difícil, tudo vai ficar bem. E que sempre vão ter pessoas que mesmo distantes estarão te dando forças e apoio. Então, não desista. Muito obrigada por assistirem até aqui, muito obrigada pelo apoio e nos vemos no próximo vídeo. Até mais, tchau tchau!